Em cinco segundos, horário eleitoral gratuito. Horário reservado para propaganda eleitoral gratuita. 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 Está no ar, o programa do onze, com o professor Chiodini e Oswaldo. Vote onze. Eu sou o Guaramirim. Com muito orgulho, com muito amor. Chiodini e Tevigine. Eu voto onze, sou o vencedor. Para prefeito, vote onze. Professor Chiodini e Oswaldo Tevigine. Trabalhamos para você. Eu sou o Guaramirim. Com muito orgulho, com muito amor. Chiodini e Tevigine. Eu voto onze, sou o vencedor. Respeita essa terra, que é meu lugar. Que é do onze, que eu vou contar. Prazer nossa voz e trabalhar com nós. Chiodini e Tevigine. E vou vir mais. Agora aqui, de novo, para crescer. Seguir em frente, trabalhamos para você. Uma vitória, contamos com você. Que é pra juntos poder desistir. Vote onze. Eu sou para mim. Com muito orgulho, com muito amor. Chiodini e Tevigine. Eu voto onze, sou o vencedor. Eu sou para mim. Com muito orgulho, com muito amor. Chiodini e Tevigine. Eu voto onze, sou o vencedor. Eu sou para mim. Com muito orgulho, com muito amor. Chiodini e Tevigine. Eu voto onze, sou o vencedor. Onde onze. Está começando mais um programa do onze. Já estamos por aqui com ele, Chiodini. Você sabe, é quem vai governar Guaramirim por mais quatro anos. E olha, no programa de hoje, nós vamos conversar sobre infraestrutura. Eu quero saber de você, Chiodini, o seguinte. O que já foi feito nesses três anos e pouquinho? E o que nós podemos esperar nesses quatro anos que você vai continuar? Olá, Márcio. Olá, amigos ouvintes da Rádio Onze. Mais uma vez, é um prazer estar com vocês para falarmos de coisas boas. Para falarmos do que fizemos e do que iremos fazer. E não pensarmos pequeno. Vamos pensar grande. Vamos pensar pra frente. Márcio, sobre a infraestrutura, a Secretaria de Obras, né? Foram praticamente quatro anos de muita luta. Quatro anos enfrentando tragédias. Quatro anos buscando sempre o melhor para o povo de Guaramirim. E aqui eu posso citar que colocamos mais de quatorze mil tubos. Foram cerca de mil atendimentos em esgoto sanitário, Márcio. Foram mais de vinte e dois novos pontos de ônibus construídos. O programa, meu bairro limpo. Recolhimento de entulhos. Operação constante de tapa-buracos. Por quê? Porque realmente, quando assumimos essa cidade, nossa cidade parecia um queijo suíço cheio de buracos. Não, no asfalto e nas pavimentações. Troca das atuais lâmpadas por LED, que pode gerar economia de até setenta por cento. E é muito visível, não só no centro de Guaramirim, em todos os bairros. Limpeza das valas nos bairros Corticeira, Caixa da Água, Tibagi, Coati, Guamiranga, entre outros bairros. Limpeza do próprio rico ati. Tão importante para a drenagem, inclusive aqui do centro da cidade. Manutenção constante de estradas no interior do nosso município. Instalação de novos braços de iluminação pública. Realização de pinturas e recuperação de meios-fios. Jardinagem e paisagismo. Mais de quatrocentos quilômetros de limpeza de vias públicas. Recuperação e construção de novos canteiros. Pavimentação em concreto nas partes altas, nos morros, nas áreas íngremes. Trazendo qualidade de vida ao nosso cidadão guaramirense. E aqui eu quero ressaltar ainda, nas instalações dos braços, Márcio. Quero destacar com muito orgulho, com muito amor e muito carinho, nossos braços duplos, que passam pelo centro da cidade. Hoje, qualquer pessoa que chega no município de Guaramirim, vê nos braços de iluminação pública, o símbolo de Guaramirim, a nossa garça vermelha. Nós fizemos isso com amor, nós fizemos isso com carinho, pra honrar a cada guaramirense que está hoje aqui. Nasceu ou tomou a nossa cidade como cidade-mãe? Queremos também dizer que vamos fazer mais na área de infraestrutura. Vamos ampliar o programa de pavimentação comunitária. Manter a frequência e ampliar a manutenção nas estradas do interior. Desenvolver ações de infraestrutura nos bairros. Dar continuidade nos projetos de pavimentação, em concreto, nas ruas íngremes. Márcio, nós vamos fazer muito. Cidadão, nós vamos fazer mais. Por isso, no dia da eleição, vote professor Chudine Oswaldo. Vote onze. Você sabe, para Guaramirim continuar crescendo e ter aí no seu bairro, em frente à sua casa, a melhor infraestrutura, é só votar no onze. Por hoje é isso. Amanhã tem mais, aqui no programa do onze. Até lá. Para prefeito, vote onze. Chudine e De Vigile. Trabalhamos para você. Eu voto onze, sou o Aramir e eu sou, com Chudine e De Vigile que eu vou. Eu voto onze, sou o Aramir e eu sou, com Chudine e De Vigile que eu vou. Para cuidar da gente, com carinho e respeito, o povo quer de novo, Chudine e De Vigile que eu vou. Você ouviu o programa do onze, com o professor Chudine e Oswaldo. Vote onze. Colegação Trabalhamos para você. PP, DEM, PSD, PSL, PTB. Olá Guaramirim, o programa do quinze está começando nesta reta final. E estamos recebendo o Fernando Santer, o nosso próximo prefeito, para falar um pouco sobre assistência social. Fernando, qual a importância de ter uma assistência social que efetivamente funcione aqui no nosso município? Para cuidar da nossa Guaramirim, primeiro eu tenho que cuidar das pessoas. Claro que todos são especiais e merecem atenção. Mas hoje, eu quero falar daquelas pessoas que por uma série de razões encontram-se em situações de vulnerabilidade e muitas vezes não tem a quem recorrer. Essas pessoas não podem ser apenas números, estatísticas. São crianças, idosos, jovens, que têm nome, que têm história, que sofreram os mais variados tipos de violência, física e emocional. Estão em situações onde todo o auxílio é necessário. Então, cuidar especialmente dessas pessoas vai ser uma prioridade para mim e para o Mário. Nosso cidadão guaramirense precisa de atenção e respeito. E isso é quinze. Fernando, o trabalho realizado pelo CREAS é essencial para dar amparo à população. Mas atualmente, esse cuidado que deveria ser prioritário está sendo negligenciado. Como você vai mudar esta situação? Nós vamos ampliar a série do CREAS com espaços distintos para atendimentos individualizados. Também vamos aumentar a realização de grupos de atendimentos. Vocês sabem quanto tempo demora hoje a fila de atendimento emergencial para as mulheres, mulheres, idosos e crianças em situação de vulnerabilidade, em média, duzentos dias. Nós vamos acabar com essas filas e para dar mais apoio ao nosso cidadão, vamos aumentar a equipe multidisciplinar mínima que o Sistema Único de Assistência Social prevê. Me desculpem, mas uma emergência que demora duzentos dias para ser atendida não é uma emergência. No meu governo, emergência vai ser sinônimo de prioridade, de rapidez. Fernando, agora nós queremos saber o que o 15 vai fazer por aqueles que, entre todos, estão em estado mais crítico, que são as vítimas em situação de alta complexidade. O descaso é uma violência que também machuca. Por isso, vamos dar todo o apoio à Casa de Acolhimento, à mulher vítima de violência e terminar a construção da sede própria do Lar da Criança, com aumento de capacidade para acolhimento de crianças e adolescentes. Além disso, vamos oferecer espaços apropriados para o atendimento do Conselho Tutelar, do direito da criança e do adolescente, criando espaços distintos para atendimento adequado a cada situação. E isso não é uma promessa, é um compromisso. E compromisso é coisa de gente séria, de gente que entende e faz a diferença. E isso é Fernando Santer. Não restam mais dúvidas. Dia 15, vote 15. Fernando Santer, prefeito. Mário Sérgio Vice. Está chegando a hora, gente. Eu quero mudar a nossa cidade e preciso do seu voto para que juntos possamos construir uma Guaramirim muito melhor. Dia 15 é 15. Fernando, prefeito. Mário Sérgio Vice. Termina aqui. O programa da coligação Guaramirim pode mais. PSDB, MDB e PL. Você ouviu. Horário eleitoral gratuito.